A Deste Equipe, logo agora no início de 2023. Pra quem tá acompanhando meus vídeos, sabe que eu estou, nesse momento, acompanhando o vice-almirante Renato, o novo comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. É a melhor forma de conhecer seus meios operativos, a disponibilidade de equipamentos, como funciona o campo. É claro que ele sabe de tudo isso, mas em teste é a melhor maneira de saber o que ele está assumindo, como ele está assumindo e o que precisa fazer. Dessa forma, a visita muito operativa está sendo realizada. Você tá acompanhando todos os detalhes. Lembrando, vou mostrar tudo. Hoje eu saio daqui desse ponto, que é... Olha, esse ponto tá bem distante. Vamos notar aí, ó. Tudo escondidinho, perfeito. Um poder expedicionário da nossa Força de Fuzileiros da Esquadra, a Marinha do Brasil. Eu só saio daqui 10 horas da noite. Mas você vai ver muito mais aqui. Então até o próximo vídeo. Vai ter conteúdo aí. Vai ter conteúdo aí.